As primeiras informações dão conta de que a criança nasceu com 1,7 kg por volta disso, com vida e teve o cortão umbilical cortado de maneira muito arcaica, o que indica que foi feito possivelmente em casa por pessoas não habilitadas ou com pouca habilidade para isso. O crime em tese que possa ter acontecido nesse primeiro momento é o crime de infanticídio, que é o que a mãe, durante o parto ou logo após, sobre a influência do estado porperal, mata a criança. Esse estado porperal é uma alteração psíquica que a mãe tem durante ou logo após o parto, que aumenta a sua sensibilidade, é uma situação hormonal bastante alterada. Então esse crime é específico de casos assim. Isso tudo a princípio, são as primeiras informações dão conta disso.